Mãe, 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 Atoqueu, Erixai, 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 Erixai Muita na caia moque, Ego pela caia Muita na caia moque, Ego pela caia Muita na caia moque, Ego pela caia Muita na caia, Muita na caia Muita na caia moque, Ego pela caia Minha pequena luz, vou deixar brilhar Minha pequena luz, vou deixar brilhar Minha pequena luz, vou deixar brilhar Brilhar, 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 brilhar Como vimos, está passando no...